Para que haja maior participação popular, o município de Marmeleiro foi dividido em 14 setores. Cada um deles vai discutir o orçamento participativo em uma data específica, no período da tarde ou noite. A rodada de reuniões começou pelo interior. No pavilhão do quilômetro 15, o prefeito Jaimir Gomes, acompanhado de assessores, explicou como será essa consulta à população e destacou que é uma iniciativa inédita no município. É exatamente isso, deixar para que a comunidade possa estar trazendo seus anseios, aquilo que a comunidade deseja, o que é melhor para elas, para que nós, o Poder Executivo, podemos estar exercendo, saber onde nós estamos usando o dinheiro público que é deles, usando aquilo que eles querem. Ainda durante a reunião, os moradores foram divididos em grupos e receberam uma ata para colocar as demandas do local. Essa dinâmica acontecerá em todas as reuniões. No quilômetro 15, as principais reivindicações são estrada, saúde e educação. Você veja bem, nós moramos em cima de uma BR. Aqui o sistema de estrada não seria tão difícil, mas eu acho que dá para melhorar também, porque estamos aí numa época de colheita, então quem precisa de estrada merece, né? Paga seus impostos e tudo aquilo. Serão 15 reuniões no total entre comunidades e bairros. Depois, todas as sugestões serão apreciadas em uma audiência pública, que deve acontecer no fim de maio. Aí, em conjunto com a Prefeitura Municipal, será decidida a aplicação do orçamento do município, que para este ano é de 47 milhões de reais. ... Obrigado.